Uma equipe do SAMU esteve entre as ruas Aimoré e Oswaldo Aranha no bairro Brasília, em Pato Branco, na tarde desta sexta-feira, para atender a condutora desta moto que sofreu uma queda. Ela foi encaminhada ao Hospital São Lucas para atendimento médico. Uma equipe do Depatran também esteve no local para orientar os motoristas.